E o prefeito Ângelo Guerreiro assinou na manhã desta sexta-feira a ordem de serviço para a evolução das obras de drenagem e asfalto no bairro Quinta da Lagoa. Confira na reportagem de Flávio Veras. A cerimônia de assinatura aconteceu logo no início do dia, no cruzamento da avenida Rosário Congro com a rua João Tomes. Participaram do ato secretários e vereadores. De acordo com o prefeito, a obra faz parte de um conjunto de melhorias que já somam 150 milhões em investimentos na cidade. Essa, por exemplo, terá o aporte de 13 milhões. Esse primeiro projeto que foi desenvolvido é entre essa parte da Rosário Congro, Capitão Olinto Mancines, Ranufo Marques Leal e Avenida João Tomes. Então, essa é a primeira etapa. Então, para que as pessoas talvez não imaginem que é após a João Tomes. Então, nós já estamos na segunda etapa, dando continuidade no projeto da continuidade da Rosário Congro. O prefeito ainda comentou que a obra atende um desejo antigo dos moradores do bairro. Além disso, trará mais qualidade de vida, porque além de minimizar a poeira em períodos de estiagem, ainda trará drenagem para evitar alagamentos. Ela foi contemplada não apenas com a pavimentação, mas o essencial, que é a drenagem. Aqui, essa região é uma bacia. A drenagem daqui vai ser canalizada. Ela vai cortar a Ranufo Marques Leal, vai cortar o bairro Jardim Brasília, e ela vai desaguar na galeria do bairro Jardim Brasília. Então, era uma obra que já era para ter sido assinada a autorização, mas tivemos alguns impasses onde nós estaríamos colocando essa água dessa drenagem. A drenagem daqui vai ser analizadas.